Gente, olha só, hoje é o dia da internet segura, desde que começou o nosso encontro, a gente está falando sobre esse assunto, já perguntamos para vocês suas histórias, se vocês foram vítimas ou conhecem pessoas que foram vítimas de golpes na internet. Paulo Mília já trouxe aqui um bate-papo com o delegado da Polícia Civil, trazendo dicas para que você não seja a próxima vítima. E a gente agora vai conversar com uma das maiores autoridades aqui no país sobre internet segura, uma das maiores autoridades sobre tecnologia, que é o Arthur Igreja. Oi, Arthur Igreja, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Ô Arthur, para falar sobre um assunto tão importante, né, todo dia tem golpe novo na praça. Parece que com a pandemia houve um boom dos golpes virtuais, mas de fato eles sempre existiram, só que estavam escondidos? É, o que está acontecendo é que a nossa vida está cada vez mais digital, né, então nós usamos a tecnologia para absolutamente tudo, da mesma maneira que nós estamos aqui conversando, usando a tecnologia para fazer coisas interessantíssimas, para trabalhar, para ter a continuidade dos nossos negócios e das nossas vidas, apesar da pandemia, né, o que acontece é que os golpistas também migraram para o mundo digital, né, então hoje nós temos um crescimento aí no roubo, no furto, por exemplo, dos smartphones, e hoje o objetivo principal não é nem interceptar e revender o aparelho, é ter acesso a ele, porque dentro dele tem a nossa vida financeira, tem as nossas redes sociais, as nossas contas, eles conseguem usar esses aparelhos para tentar falar com familiares e amigos e aplicar golpes, então, na verdade, é uma consequência dessa digitalização ampla da nossa vida, né. E qual é a orientação para quem está nos acompanhando? Por exemplo, existe sequestro de dados e as pessoas pedem dinheiro para devolver esses dados, deve pagar, não deve pagar, como é que age? É, isso infelizmente está acontecendo cada vez mais com as empresas, né, especialmente depois da chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, porque a situação é a seguinte, se a empresa não reportar que ela sofreu um vazamento de dados dos seus clientes, ela sofre multas pesadíssimas, né, então, as empresas, se elas não estiverem protegidas, elas ficam na seguinte situação, se o hacker vazar os dados, ela vai sofrer uma penalização muito grande, e se ela fizer esse pagamento, nada garante que ela vai receber os seus dados de volta, então, recentemente, nós tivemos empresas que ficaram paralisadas, elas ficaram dias sem operar, e eu estou falando de empresas muito capacitadas, muito preparadas, então, fica aqui o alerta, isso vale para qualquer tamanho de negócio, né, todo negócio precisa buscar ajuda com o seu advogado, buscar ajuda com empresas de tecnologia, hoje tem muitas empresas especializadas nisso, em fazer uma consultoria, oferecer as melhores ferramentas para que as empresas estejam protegidas. E na nossa vida pessoal, o que cabe é precaução, né, então, quer dizer, desde as pequenas coisas, como bloqueio de tela, né, tem tanta gente que não gosta de toda vez ter que digitar aquele código, desbloquear a tela, mas tem que lembrar que, da mesma maneira que é inconveniente para você, pode ser o que vai salvar caso alguém tenha acesso ao seu aparelho, né, então, usar biometria, ter muito cuidado com as nossas senhas, cuidar com quais contas a gente deixa logado automaticamente, né, então, é esse equilíbrio entre facilidade e segurança. Existe punição no meio online? Existe, o mundo online está longe de ser um velho oeste, né, então, as pessoas têm um pouco dessa sensação da impunidade, até por isso que quando acontecem esses golpes e os hackers praticam esses ataques, por vezes eles acham que eles estão escondidos, né, na internet e, na verdade, isso não existe, você deixa rastro o tempo inteiro, então, é por isso que nós temos as prisões, nós temos que lembrar que o Brasil é referência em termos de segurança digital, incapacidade de segurança digital, muitas das investigações que nós tivemos envolvendo empresas e autoridades nos últimos anos foram através de rastros digitais, então, existe uma série de punições e a legislação avança, claro, não na mesma velocidade da tecnologia, mas ela avança. O que a gente pode esperar de 2022? Porque toda hora tem uma tecnologia nova, então, com certeza, vão ter golpes novos também, né? Ah, essa, infelizmente, é uma certeza, né, os golpistas, eles vão se adaptando, né, então, nos últimos tempos nós tivemos muitos golpes praticados como piques, né, porque as pessoas ainda estavam se ambientando, elas estavam aprendendo como é que tudo isso funcionava e agora nós temos a chegada do Open Banking, né, o compartilhamento de informações para que você possa receber ofertas mais competitivas, né, então, em vez da pessoa ter o relacionamento só com uma instituição financeira, ela vai poder compartilhar suas informações para de repente entender que ela está pagando um juro muito alto, uma taxa muito alta no cartão de crédito, só que, novamente, vai ter um período de aprendizado e ambientação. Então, tem que ficar muito atento com esse assunto aí do Open Banking em 2022, porque os golpistas, eles vão, como sempre, eles aproveitam essa chegada de uma nova tecnologia para tentar ludibriar as pessoas. Bom, já falamos bastante aqui, mas eu vou te pedir que fale mais uma vez que seja bem objetivo com relação aos cuidados. O que você diria que as pessoas que usam a internet, ou seja, quase todo mundo usa, precisa ter de atenção? Qual é o recado para ficar desse nosso bate-papo? Olha, o recado número um é, não pode se preocupar com isso depois que algo dá errado, né, então, não adianta achar, ah, mas será que a internet tem isso mesmo? Será que é perigoso? Nunca aconteceu comigo, nunca invadiram minha conta. É esse comportamento que é o mais perigoso deles, tá? Não usar mesmo a senha em todos os ambientes e todo ano sai o estudo mostrando que as senhas que as pessoas normalmente usam são combinações do nome pessoal delas e de datas marcantes. Então, são justamente essas combinações que os golpistas tentam por primeiro. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas descobrem de forma tardia que a conta dela já foi invadida, seja rede social, WhatsApp, seja lá o que for. Então, ter essa desconfiança, preservar as senhas que são mais complexas e sempre que possível, se tiver disponível no teu aparelho, use biometria, porque esse é um identificador pessoal, intransferível e que vai te deixar mais seguro. Para fechar rapidinho, alguma expectativa de alguma grande novidade no mundo da tecnologia que você já pode antecipar para a gente? Olha, no Brasil, o assunto de 2022 vai ser a implementação do 5G e todos os seus impactos, então, 5G vai chegar aí nas grandes e médias cidades e a gente vai começar a ver muita novidade. E, é claro, o tema da tecnologia do momento é o metaverso. Então, essa convivência em ambiente digital, esse tema junto com as NFTs está absolutamente quente. E o que é metaverso? Metaverso é esse ambiente tridimensional, que as pessoas utilizam esses dispositivos como esse daqui e elas convivem. Então, como eu estou conversando contigo usando câmera, com o metaverso, se cada um de nós estivesse usando um desses dispositivos, você consegue ver a pessoa na sua frente, você consegue caminhar, apertar a mão, conversar. Então, esse assunto está muito aquecido, até por isso que o Facebook deixou de se chamar o Facebook agora é meta, em alusão à metaverso. Muito bom, Arthur Igreja, muito obrigada por estar com a gente nesse dia de hoje, dia da internet segura, para a gente trazer esses alertas aqui para quem nos acompanha. O Arthur só precisa ter uma noção, dados da Polícia Civil, que a gente divulgou agora há pouco no bate-papo com o delegado. Só no ano passado, Santa Catarina registrou 87 mil casos de crimes virtuais. Só em 2021, o que significa mais do que o dobro dos casos registrados em 2020 aqui no nosso estado. Então, não é uma brincadeira, não é um assunto para a gente desconsiderar e eu agradeço muito as suas dicas aqui no dia de hoje. Obrigada, viu? Obrigado, bom dia.